Oi gente, tudo bom com vocês? Basicamente nesse vídeo eu gravei 22 dias comigo. E é isso, já deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho e vamos para mais um vídeo. Comecei, gente, meu dia acordando às sete e pouca da manhã, a gente em plena segunda-feira de férias. Sim, gente, eu tô de férias e vou voltar às aulas, gente, só dia 22 de julho pra vocês terem noção. Comecei, gente, levantando, arrumando a cama, coisa que eu faço todo dia, a gente quando eu colo, coloco no travesseiro, solto no guarda-roupa. E nessa hora, gente, eu não tinha achado o lençol da cama, a gente tem costume de tirar, então eu não coloquei por esse motivo. Bom dia, galera, eu já acabei de acordar, agora são sete e pouca da manhã, eu vou comer sete lavando meu rosto, já arrumei a cama como eu gostei pra vocês, e também eu vou trocar de roupa, porque eu vou lá na padrinha com a minha mãe. É, eu vou colocar uma blusinha, tipo mais de casa, mas não essa aqui, né, porque essa que tá pior, a minha outra tá feia, e outro shortinho, porque esse shortinho aqui a gente arrebentou, voltou. A gente arrebentou, tinha um negocinho aqui. Aqui, você comando? Thank you. Eu vou colocar esse short e essa blusa, e também prende o meu cabelo, né, que tá só o caude, e esse cabelo tá muito alto, pra não perder também. Lavando a gente o meu rosto, pra depois a gente trocar de roupa, porque eu iria entrar no supermercado junto com a minha mãe. Então, fui de roupa, porque é uma roupa bem básica, agora é hora de fazer esse cabelo, misericórdia. Troquei de roupa, gente, fui pentear esse cabelo, que tava só o pó da rabiola, por mais que eu levei ele recentemente, meu cabelo tá com a raiz muito alta, então acaba que fica feio em si, quando eu acordo, ou quando, tipo, eu não penteio o cabelo. Aí eu mostrei pra vocês aí, penteando mais ou menos, gente, aí eu fiz um croque pra cima, pra não ficar tão feio, gente, pra mim ir na padaria, né, porque ia deixar solto não tinha como. Gente, voltamos do supermercado, já troquei de roupa, e a gente comprou, gente, olha só, coxinha, eu amo, gente, ó, salgado. Aí eu vou colocar na onese, e vou beber também com suco. Ainda bem que tem, gente, porque é delícia. Ela é a mesma marca, o cachupa. Pega essa cachupa aqui, ó. Acabou, a gente, que eu nem filmei pra vocês, a gente ir lá no supermercado, mas a gente comprou de salgado aí, no caso, coxinha, inclusive, eu amo coxinha, e essa coxinha a gente tava diferenciada, porque a massa era bem levinha, e eu falei pra vocês aí a minha opinião. A coxinha é tipo massa de purê, vai ter o frango temperado, a maionese tá, usa muito gostoso, gente. Aí eu peguei suco também, e tá uma delícia. Aqui é uma coxinha tipo leve, aquela coxinha levinha, não tão pesada, e vem bastante recheio até. E o purêzinho é bem macio, ó. O purê é bem macio. Muito bom. Foca. Fiquei pro quarto, peguei meu caderninho, pedi o salão da minha mãe, pra mim conseguir gravar pra vocês, porque eu vou começar a gente estudar pro Enem. Ah, Laís, por onde começa a estudar pro Enem? Nem eu sei, gente, nem sei por onde começar. Tamo já no mês de julho, e eu decidi começar hoje. No caso, hoje é dia quando? Dia 5, dia 6, sei lá. Dia 8 de julho. Então acaba que eu tô bem atrasada pra estudar, mas eu vou estudar mesmo, só pra não passar tanta vergonha, gente. Não é Enem, pelo amor de Deus, ele corre. Aí eu comecei a estudar na redação, coisa que mais complica. E eu também, gente, escrevi mó tempão, gente, as coisas que caem no Enem. Ó, eu vou virar a cama pra mostrar pra vocês, que eu escrevi mó tempão, que eu nem estudei ainda. Tinha escrevido isso aqui, ó. Nos primeiros de domingo é que eu coloquei o que vai cair, e no segundo domingo. Segundo dia, no caso. Foco fosse determinação. Isso aqui é preguiça. Fase, gente, é real. Esse ano eu faço o Enem, e esse ano eu termino na minha escola, entendeu? Pois é. Sim, gente, esse ano eu vou fazer o Enem, e acaba, gente, que eu não tô estudando. Então, nesse dia, gente, eu decidi fazer uma mini revisão. Gente, eu estudei o quê? Uma hora, gente, mais ou menos, assisti algumas videoaulas, também a gente anotei algumas coisas no caderno. Foi o castigo do monstro estudar pelo celular da minha mãe, porque tava travando muito, então acabou que eu nem consegui te filmar muito pra vocês, porque eu tive que estudar pelo meu celular. Gente, agora já se passou muito, muito tempo. Tava gente assistindo série, no caso, pelo celular. Agora eu vou barrer a casa com minha mãe. Minha mãe, gente, tava lavando muito arel de roupa, colocando na corda. Eu fui, gente, dar uma varredinha, gente, na casa. Aí eu mostrei pra vocês varrendo o quarto, gente, da minha mãe. Depois eu fui pro corredor. Logo em seguida, gente, eu fui pro meu quarto também. E a casa, gente, não tava suja em si. Então, eu só tirei, tipo, as poeirinhas, gente, do dia a dia mesmo. Minha mãe tem o costume de varrer a casa todos os dias, então acaba que eu ajudei, gente, ela varrendo, porque senão ela ia varrer. Aí eu mostrei pra vocês também varrendo a sala. Acabou, gente, que eu não mostrei pra vocês varrendo a cozinha, porque eu não varri, gente. Passou muito, muito tempo. Eu fui, gente, fazer o almoço. Nessa hora, gente, os cachorros tavam latindo demais, mas... Olha, tem bastante carne. Tá liberada já. Sério, gente, os cachorros aqui, gente, da vizinha, latem muito, então eu tenho que narrar essa parte. Mas, enfim, minha mãe tava fazendo, gente, o macarrão, tinha feijão pronto. Eu tava socando a carne, gente, pra ficar um pouquinho mais mole. Mas a carne não é, tipo, durona, não, tá? É contra filé, é uma carne boa até. Aí eu mostrei pra vocês, gente, minha mãe preparando o macarrão, terminando de fazer o almoço. Aí depois a gente ficou pronta, eu fui, gente, almoçar. Aí eu comidinha de macarrão, feijão. E também tinha aquela carninha, que estava muito gostosa. Bebi também meu copão d'água de todos os dias. Gente, dormi na parte da tarde. Mas eu dormi bem pouco, gente. Não acabou que eu não dormi tanto, não. Deu meio que menos de uma hora. Mas, enfim, agora eu vou tomar um banho, né? Tirar essa roupa. Aí eu já peguei minha roupinha que eu vou usar, tudo certinho. E aí eu vou lavar meu cabelo, gente, porque não foi muito tempo que eu lavei. Que eu lavei ele, né? Então acaba que não tá sujo. Só que a minha raiz tá muito alta, entendeu? Por conta da hora de fazer. Mas fora isso, ele tá limpinho, cheiroso. Enfim. Pois, mãe, a gente tava tomando meu cafezinho da tarde. Que foi, tipo, um café, né? De todos os dias, a gente ama o café antes da parte da tarde. Só que é o momento que a gente tá tomando café. Vocês já sabem. Gente, agora eu tô aqui fora. Inclusive a gente tá espiando. Também tá aqui tão tarde já. Só não sei que pouca. Então eu tô aqui fora e a gente com a minha mãe. Meu Deus, gente. Tá muito tempo, mó dublado. Se não choveu, hein? Tá bem a noite. Porque a gente tinha carne pra gente, ó. Aí eu soquei ela todinha. Por mais que ela não é, tipo, tão dura, sabe? Ela não é dura. Mas eu soquei. Pra ficar mais, tipo, molezinha. Aí eu vou ficar pra fritar agora. E aí? Tá bem pronto. Feijão que de manhã esquentou. E macarona. Que ela fez no almoço sombrou. Então a gente vai jogar isso. Fui, gente, somente fritar a carne. Porque já tava tudo pronto. Macarrão, feijão, tudo certinho. Aí eu mostrei pra vocês aí colocando na frigideira. Depois, gente, eu fui jantar. Lipoquinha. E cara, isso que eu não tenho, gente. Tô fazendo uma hora de pipoca. Eu vou comer com leite condensado e sal. Gente, eu vou comer com leite condensado e sal. Salzinho, gente. Leite condensado, gente. É o combo. Leite condensadinho. Eu amo. Pouquinho. Sério, a gente tava com muita vontade de comer de pipoca com sal e leite condensado. A gente fica muito, muito gostoso. Eu amo. Aí também a gente tava bebendo um cafezinho antes de dormir. Bom dia, galera. Hoje é outro dia. Eu vou continuar a gente gravando vídeo pra vocês. Eu acabei de acordar agora real. Somos seis e pouca da manhã. E basicamente, gente, ontem foi um pouco de coisa pra vocês. Então por isso eu vou juntar. Gente, eu queria relatizar pra vocês. Eu tinha uns 20 mil inscritos, gente, que a gente bateu. Inclusive, eu não fiz boa. Não fiz festa. Não fiz nada ainda. Mas eu quero sim te fazer um rolinho pequenininho, gente, pra comemorar. Porque eu tô muito feliz. Então muito obrigada de coração a todo mundo que a gente tá aqui comigo. Se inscreveu. Porque até ano passado, gente, eu tinha três anos de inscrito. E do nada a gente tem 20 mil inscritos. Eu demorei pra caramba, gente, pra conquistar vocês. Porque eu tenho canal desde 2016. Pra vocês terem noção. Não foi uma coisa do nada, não. Eu só cresci do nada do ano passado pra cá. Mas eu tenho canal, tipo, há muito, muito, muito tempo. Então eu quero agradecer a todo mundo, gente, do coração, que tá aqui comigo. E aí, gente, agora eu vou levantar, reagir. Tá mais um dia. Eu vou coar o café lá pra minha mãe. E aí, assim, eu vou fumar tudo pra vocês no dia. Comecei, gente, meu dia preparando o café. Eu já tinha gente lavado o meu rosto, mas acabou que eu nem mostrei pra vocês. E também arrumado a cama. Aí eu fui a gente colocar o cafezinho no fogo, no caso, escoar ele. Não tinha gente café preparado mesmo da minha mãe. Pãozinho. Com café. Eu acabei de coar, ele tá quentinho, ó. Tomei gente café da manhã. Depois, gente, eu fui estudar um pouquinho, tipo, pro Enem. Porque, assim, esse ano a gente vai fazer o Enem. Então, consequentemente, eu tenho que estudar. Basicamente, eu não sei nem, gente, o que estudar direito. Mas nesse dia, gente, eu estudei em redação. No caso, eu assisti uma videoaula de vinte e poucos minutos. Aí eu fui, gente, anotando as informações dele. Esse aqui, ó. Esse aqui, é. Depois, gente, eu fui no supermercado junto com a minha mãe comprar algumas coisinhas. No caso, a gente, ela vai arrancar dente amanhã. Consequentemente, a gente foi comprar algumas coisinhas. Tava precisando que a gente ia fazer a sopa dela. Aí eu mostrei pra vocês aí, no supermercado, a gente pegou macarrão, estrada de tomate, frango. Pedimos, gente, também carne lá no açougue. No caso, eu fui mais frango, que tava na promoção. Nesse dia, gente, era o dia de frango. Vocês tão olhando? É pra gente as coisas. Olhando pra casa aqui. Nessa hora, gente, vocês tavam no Yame. Aí eu tava pegando alguns Yame pra fazer a sopa da minha mãe. E ela tava pegando cenoura. Eu ia pegar a gente batata também. Aí eu mostrei pra vocês aí, pegaram umas verduras, gente, pra fazer a sopa dela. Como ela ia arrancar dente. Acaba que ela só veio comer, tipo, coisa líquida, tipo, batida mesmo. Aí depois eu cheguei em casa. Mostrei pra vocês aí um pouquinho de bem de leve. O que a gente comprou. A gente comprou também sorvete no outro supermercado. Comprou outras coisas também no outro supermercado. A gente não comprou só em um, não. Aí macarrão, carne, leite. Agora são 3 horas da tarde. 3 e pouco da tarde, pra vocês terem noção. E eu ainda nem almocei porque o gás a gente acabou. Porque 11 horas acabou o gás. Aí meio de boca. Aí minha mãe te pediu gás. E simplesmente o gás ainda não chegou. Aí eu tô com fome, comi de pipoca. Quando eu cheguei do supermercado. Mas não me enchei, eu já tô com fome. Mas eu tô esperando a gente, a boa da vontade do gás chegar. Pra gente preparar, no caso de minha mãe, preparar o frango. Tem falta fazer o arroz de grás, não está pronto. Mas eu tô com fome. Chate. Nessa hora a gente já tava exausta, mas tinha chegado a gente o gás finalmente. Porque eu tava morrendo de fome. Minha mãe te colocou a galinha pra fazer. Ainda bem, a gente já tinha arroz pronto, feijão pronto. Então acaba que só faltava fazer mesmo a galinha. E sério, a gente nunca viu a gente o gás demorar tanto como esse daí. Ih, esqueci o colher. Eu já tava a gente ficando doida. E a gente, normalmente, quando eu fico sem comer assim por muito tempo, me dá muita dor de cabeça. Então nesse dia, eu tava a gente começando a ficar com dor de cabeça. E basicamente, gente, esse almoço foi mais pra janta do que almoço. Então foi uma almojanta. Porque já tava dando quase 100 horas da noite, pra vocês terem noção, a hora que a gente foi almoçar. Gente, agora já tá bem, bem a noite. Eu, tipo assim, almocei janta e gente tarde. Porque era pra ser almoço. Mas como a gente chegou tarde, acabou que virou janta quase. Quase não. Não tô com fome mais. Agora eu vou fazer isso aqui no meu rosto. Porque meu rosto tá cheio de cravo. E eu comprei isso aqui, gente, pra me usar. Toda hora pra tirar meu cravo. Mas eu não tô usando, sabe? E eu tenho que usar, acho que duas vezes. Uma vez na semana, no máximo. E eu não tô usando. Aí eu vou passar agora. Deu vontade. E eu tava fazendo nada interessante, gente. Eu tava, tipo, deitada aqui no celular. E o vídeo tá cheio de cravo. Me incomoda. Caramba, eu tenho que comprar aquele negócio assim, ó. Tira. Mesmo. Mas por enquanto que eu não tenho, eu passei isso aqui. Eu não passei só na minha testa, porque às vezes dá bolinha. Então eu não gosto de passar. Enfim. Ainda, gente. É o meu estado. Passa só aqui na parte do nariz meu, que tem muito cravo. Acabou, gente, que depois não fiz mais nada pra vocês. Então foi isso, gente, basicamente, o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.